Alerquina, eu já cansei de falar que o Coringa não gosta de você. Por que você acha isso? Ah, sei lá. Acho que ele gosta de outra pessoa. Ah, não. Eu acho que ele é apaixonado por mim. Coitadinha da Alerquina. Mal ela sabe que o Coringa é apaixonado por mim. Esquece a Alerquina. Coringa é do mal. Acredita em mim. Ele é apaixonado por outra pessoa. Coringa é do mal. Você está enganada. Ele é sensacional. Você está correndo perigo. O Coringa me pediu um beijo, garota. Você é muito nova. Vai lavar uma louça. Tá com inveja, tá? Inveja de que, meu bem? Cadê Alerquina? Já estou indo, hein? E vem beijando o Coringa. Vai, vai. Tu tá maluco? Ela ainda é neném. Bandinha, sai pra lá. Eu não sou nenhum neném. Tu não pode beijar. Porque não pode, hein? Eu já beijei a Arlequina. E já beijou a Vandinha também. Que história é essa? Tu é fofoquira, hein? E eu te digo mais. Ele me beijou também. Ele engoliu minha dentadura. Você fez isso, Coringa, meu bem. Ei, Coringa, responde. Você fez isso? Fiz, Alerquina. Fiz sim. Eu beijei a velhinha do primeiro andar. Por que você fez isso? Ah, Alerquina, sempre tem algum problema contigo e eu não consigo te beijar. E a Vandinha? Ah, a Vandinha não conta. Ela tem um hálito de morcego. É óbvio. É a minha comida predileta. Quer saber? Eu vou embora com a minha velhinha. Apesar da dentadura dela ter parado na minha garganta, ela pelo menos não é chata que nem vocês duas. Tchau, meninas. Depois eu vou dar uma horinha pra vocês de beijinhos. Tchau. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas.